Não aqui no telão do BG, porque o Bruno vai trazer informações sobre um jovem de Campo Mourão que foi morto a facadas. Bruno? Isso mesmo, Nader. Esse crime aconteceu lá na cidade de Jardim Alegre, com esse morador aí da cidade de Campo Mourão. A informação da Polícia Civil é que esse jovem se desentendeu com o agressor e depois esse agressor então pegou uma faca, partiu pra cima dele e acabou dando alguns golpes nesse jovem de Campo Mourão que morreu. Ele até chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O velório dele ainda vai acontecer ali na cidade de Campo Mourão e a polícia agora vai investigar o caso pra saber o porquê dessa discussão e o que levou a esse fim trágico ali na cidade de Jardim Alegre. Tá certo, Bruno. Tá, essas informações desse fim trágico que aconteceu ali e a gente já vai também trazer outras informações pra você aqui na tela do BG. Divide tela comigo com a nossa querida Letícia Freitas, porque a gente tem informação agora sobre a vacinação contra a Covid. Letícia traz informações pra gente, atualização sobre a Covid-19 em Maringá, Letícia. Acho que a gente tá com problema também, direção. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente reestabelece o sinal da Letícia pra confirmar que ela está ouvindo a gente. Na sequência a gente volta, você tá percebendo aí, estão tendo um pouco de dificuldade de sinal. Infelizmente o sinal do nosso querido Ivan do Mandador ali daquele acidente. Já, já a gente vai saber em detalhes pra você e também com a Letícia Freitas ali. Já, já nós vamos ter informações trazendo e atualizando os detalhes pra você, tá bom? Confira outros assuntos que ganham destaque no Balanço Geral desta sexta-feira. Resgate dramático. Cachorras, seis filhotes caem em vala de três metros de profundidade e ficam dois dias presos. O homem preso com quase 500 reais em notas falsas. Adivinha onde a grana estava escondida? Dentro de uma Bíblia. Isso mesmo. A polícia ainda encontrou cocaína perto do livro sagrado. Muito pecado para um homem só. Meu Deus. Já, já todos os detalhes desse caso. Será que o dinheiro estava na Bíblia que ele estava esperando um milagre? Não sei. Vamos saber já, já aqui no Balanço Geral. Mas na sequência do Balanço Geral a gente vai trazer também informações daquele acidente que o Evandro estava acompanhando. Eu sei que você ficou curioso ali pra saber detalhes desse acidente acontecendo agora há pouco aqui na Avenida Madacaru. A gente já, já reestabelece o sinal com o Evandro e também reestabelece o sinal com a nossa Letícia Freitas, trazendo informações de números da Covid-19 em Maringá e também atualizando outros números pra você, tá bom? É só ficar ligado. Na sequência aqui do Balanço Geral a gente conta tudo pra você. Agora vem comigo que eu quero falar pra você do uso contínuo de aparelhos eletrônicos e que podem causar problemas de pele. Hoje, muitas crianças vivem com aparelhos eletrônicos o tempo todo em casa. Mas você sabia que alguns cuidados podem evitar problemas futuros? Porque segundo especialistas, a luz emitida, sabe a luz da tela, por exemplo, do telefone celular e do tablet? Ele pode trazer aí o surgimento de manchas e levar até o envelhecimento precoce. Você vai entender melhor esse alerta que nós vamos fazer agora na reportagem do Bruno Guirard. Muita gente desconhece os perigos. Bruno, conta pra gente. A chamada luz azul tá muito presente no nosso dia a dia. Ela sai das TVs, lâmpadas, celulares e computadores. Parece inofensiva, mas de acordo com essa dermatologista, não é bem assim. Quanto maior a exposição a esse tipo de luz, maiores as chances de problemas aparecerem. Quanto maior a exposição e quanto mais tempo exposto e sem proteção solar, pior é o dano que ela causa na nossa pele. Ela pode causar um estresse oxidativo, causar manchas e acelerar o processo de envelhecimento. Com a chegada da pandemia, muitas pessoas acabaram indo para o trabalho ou estudo remoto. E o tempo de exposição às telas ficou ainda maior, aumentando os riscos. A dica nesse tipo de caso, mesmo que a pessoa for passar o dia todo em uma sala fechada, sem a luz direta do sol, é utilizar o protetor solar. E quanto maior o fator de proteção, melhor. As duas formas de evitar o estresse oxidativo pela radiação, pela luz azul, seria menos tempo em telas e o uso do protetor solar. Tem algum tipo de creme também que é importante? Além do uso do protetor solar, a gente pode usar cremes anti-idade que vão atenuar rugas. Porque essa radiação gera estresse oxidativo, que além de causar manchas, também causam rugas. Então a gente pode sim usar já cremes anti-idade na prevenção dessas rugas. De acordo com a dermatologista, é importante ficar atento aos sinais no corpo, não apenas em manchas que podem aparecer. Em caso de dúvidas, procurar um especialista. A pessoa começa a notar o aparecimento de manchas escuras, manchas marrons. Então é o momento de procurar o dermatologista para saber que tipo de mancha que é essa. Pode ser um melasma, como pode ser também outras lesões suspeitas. E também quando ele começa a ter muitas linhas de expressão. Mas o que eu tenho para dizer? Que o ideal é você prevenir. Então não espere ter as manchas nem as rugas. Procure já o médico antes de tê-las, porque assim você pode preveni-las. São alguns cuidados necessários que podem evitar consequências futuras. A doutora falou muito bem. Basta tomar alguns cuidados, precaução. Só que infelizmente vai dizer isso para as suas crianças em casa. Eu falo porque eu vivo isso em casa e alerto o tempo todo. Porque vem à noite na hora de dormir, desliga a luz do quarto e fica com aquele tablet ou com o celular na mão. É ou não é assim? Aí você vai explicar? Ou então está lá no videogame, né? A cara colada na televisão. Está ali a imagem? Igualzinho, ó. Você olha no reflexo. Aí você vai ver daqui a pouco o óculos de grau já não é mais suficiente. E é exatamente desse jeito, ó. Na escuridão e aquela tela do celular brilhando no rosto. É incrível como é exatamente desse jeito aqui que a situação que nós pais estamos enfrentando, né? Depende de nós, ficar em cima e cuidar. Nossa, na nossa época a gente não brincava com isso, né? A gente ia para a rua, pegava um... Aquela de água sanitária, enchia de areia, botava um arame de um lado, do outro, pregava um saco de leite com prego ali, saia correndo na rua, fazendo tac, 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 né? Era assim que a gente brincava antigamente. Subir em pé de manga, pegar a seriguela. Vamos que vamos com o nosso balanço geral. Então, trazer a Letícia de volta com informações sobre a abstração contra a Covid-19. A gente estava perguntando ali se a Letícia ia voltar com informações. Está aí, sim. Agora sim, a Letícia me ouvindo com informações sobre a vacinação contra a Covid-19 em Maringá. Letícia? Pessoal, eu acho que mais uma vez aqui, vamos ver se a Letícia está me ouvindo ou não lá. Eu acredito que ela esteja sem sinal. Tira a Letícia novamente, confirma para mim. A vacinação que continua aqui em Maringá nesta sexta-feira. O pessoal de casa que precisa ainda tomar a primeira dose pode procurar uma das nossas UBSs, que vai estar sendo aplicada a primeira dose, tanto para as crianças, né? A vacinação infantil, quanto também para os adultos de 18 anos ou mais. A segunda dose também vai continuar sendo aplicada nesta sexta-feira, mas lembrando para o pessoal não esquecer dos intervalos da primeira e segunda dose. Da Coronavac é de 21 dias e da AstraZeneca, 56 dias. Outro detalhe também é que a terceira dose não vai estar sendo aplicada para gestantes e pessoas imunossuprimidas, porque o município está aguardando o novo lote da Pfizer. As pessoas que também queiram tomar a Pfizer ou então precisam tomar a segunda e a terceira e a quarta dose, que seria o reforço, precisa aguardar esse novo lote e chegar aqui na cidade. Mas o restante está funcionando normalmente. O pessoal pode aproveitar esse restinho de semana aí, esta sexta-feira, para se vacinar. A gente sempre diz aqui na RIC TV a importância da vacinação e por isso estou trazendo essas informações para vocês aí de casa, para aproveitar essa oportunidade, Nader. Lembrando, as pessoas com comorbidades ou alguma deficiência que não queiram se arriscar a tomar as outras vacinas, precisam também esperar essa vacinação ou o novo lote da Pfizer. Então estamos aguardando aí esse novo lote chegar aqui em Maringá, Nader. Obrigado, Lê, pela participação. Daqui a pouco a Letícia volta a trazer mais informações para a gente aqui no Balanço Geral.